No Paraná tem! De norte a sul, no Paraná a gente encontra parques temáticos com muitas atrações, adrenalina e curiosidades. Em quatro barras na região de Curitiba, réplicas de dinossauros nos levam a outro período da história. No parque, 15 esculturas desses gigantes pré-históricos em tamanho real atraem os visitantes. Tudo em meio à Mata Atlântica. Já no outro lado do estado, em Foz do Iguaçu, um parque gigantesco oferece atrações para toda a família. Além do primeiro museu de cera da América Latina, os turistas podem admirar as maravilhas do mundo, com réplicas super detalhadas das mais famosas obras construídas pela mão do homem. Ou ainda, conhecer um dos maiores bares de gelo do mundo, com temperatura abaixo de zero, cenário polar e várias esculturas. No Paraná tem! No Paraná tem! Legenda Adriana Zanotto